Eu cumprimento a todos Que estão nos assistindo Com a paz do Senhor Jesus Esta é a escola bíblica Da Igreja Cristã Maranata Que nesta manhã em especial Estamos transmitindo Aqui do Manaí de Domingos Martins Nas montanhas aqui Do Estado do Espírito Santo Estamos com duas salas aqui Fazendo principiantes Seminário de principiantes Aqui o templo e também Outro templo que chamamos De triplex Não sei se dá pra passar Alguma imagem do triplex Não? Nós vamos dar início Convido aqueles que puderem Ficar de pé Para fazermos uma oração Nós vamos iniciar um período aqui De louvor E às dez e dez Entrará a parte doutrinária Que será transmitida também Via satélite Para todas as igrejas do Brasil E do exterior Vamos orar? Clamamos a Ti, ó Pai Pelo poder do sangue Do Senhor Jesus Nos apresentamos Diante do Teu altar Confessamos Os nossos pecados Nossas falhas Pedimos renova Nossa comunhão Para que possamos Compreender Tudo aquilo que O Teu Espírito Santo Nos ensinará Nesta manhã Oramos em nome Do Senhor Jesus Assentados Amando estou Ó meu Jesus O Teu sangue O Teu sangue Ele me dou Só por meu ser Que mandarás Ele O Teu sangue O Teu sangue Puro Derramar-se Para me Purificar Então Adorarei A Ti Ó meu Senhor Glória a Jesus Tua alma está ferida Amado a do coração A tristeza já se apoderou de Ti Espanha meu amigo Jesus nos fala assim Ó cansados e oprimidos Vinde a mim Tomai sobre vós Meu julgo Eu vos aliviarei E descanso Vossas almas Gozarão Pois o meu Fado é leve Meu julgo É suave Mas defenda Vós tereis No coração Despertado Que dormes A fé Traz esperança Já desponta O novo dia A meu favor Lembra Que Deus É amor Jesus nos fala assim Ó cansados e oprimidos Vinde a mim Tomai sobre vós Meu julgo Eu vos aliviarei E descanso Vossas almas Gozarão Pois o meu Meu fado é leve Meu fado é leve Meu julgo É suave Mas perfeita Vós tereis No coração Se creres Meu amigo Terás a salvação Plena paz Inundarão 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 Tereis no coração Glória a Deus Glória a Deus Ambe filho Quero falar com você Tenho Tenho visto Tenho visto Teu lamento Tua dor Tua dor Você diz Tua dor Neste linda História Que eu deixei O próprio de glória Na glória Conte Má na rua Central de Jerusalém Cada passo Que eu dava A marca do meu sangue Ficava também Uma coroa De espinhos Me colocaram E com cravos Pontiagudos Naquela cruz Me pegaram Uma lança Afiada Me transpassou Nesta hora De agonia Até o meu pai Me desamparou Uma lança Afiada Me transpassou Nesta hora De agonia Até o meu pai Me desamparou Nesta hora Meus amigos Me desprezaram Até Pedro Por três vezes Me negou Lázaro Lázaro O amigo Que ressuscitei Procurei Com os meus olhos Mas também Não obestei Tudo isso Eu passei Por te amar Pra que hoje Eu pudesse Te entender Meus problemas Todos posso resolver Basta somente crer Que a solução Já chegou pra você Se estás doente Eu sou teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O único que pode Te ajudar Eu venci Você também vencerá Sou Jesus Cristo O verdadeiro Eu Gabriel Você também venc Você também vencerá Eu bardzo Eu tenho Eu entendi Eu tenho Eu fiz Eu tenho Eu tenho A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viver os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na Cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Pessoas de todas as partes do Senhor Jesus, Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui transmitindo a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata e a nossa transmissão está sendo feita a partir daqui do nosso Manaim, na região montanhosa de Domingos Martins, no Estado do Espírito Santo, município de Marechal Floriano. Nós estamos aqui para transmitir a nossa Escola Bíblica e deixar aqui a nossa saudação a todos aqueles que estão participando conosco via YouTube e também agora através da nossa transmissão via satélite para as nossas igrejas nos cultos presenciais. Também saudamos aqueles que estão participando conosco através do nosso canal 126 da TV Satélite, a TV aberta e de nossa TV Manaim, que pertence à Igreja Cristã Maranata. Você está assistindo também, aí nós cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. O número 126, canal 126. Não põe 123, não, é 126. 126. Você falou em português, não é? Foi em português. Todo mundo entendeu. É. Está ótimo. 126, amém. Então, nós queremos também estender a nossa saudação àqueles que estão recebendo a nossa transmissão através de outros idiomas. Ela está sendo transmitida também em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, em língua alemã e também em língua russa. E nós, a partir de agora, queremos, antes de iniciar esta primeira parte da nossa Escola Bíblica Dominical, queremos transmitir aqui alguns pequenos testemunhos relacionados àquilo que aconteceu na última semana, através da proclamação feita para o mundo inteiro, chamada Trombetas e Festas, a terceira edição. E nós temos aqui um testemunho que é de lá da igreja do Rio de Janeiro, lá da igreja de Correias, no Rio de Janeiro, quando o irmão comenta a respeito de uma colega de trabalho que foi convidada para assistir o Trombetas e Festas, e ela é evangélica, é de uma outra igreja evangélica, e quando fomos trabalhar, hoje quando fomos trabalhar, ela me contou que nunca tinha ouvido falar dos sinais da volta de Jesus e das trombetas que já tocaram, e disse que esse evento marcou muito a sua vida, porque agora ela entendeu que precisa estar mais preparada para o arrebatamento da igreja, e afirmou que começará a assistir a Escola Bíblica Dominical, para aprender mais sobre a volta do Senhor Jesus. Outro testemunho também vem da igreja em São Miguel, no estado de Minas Gerais, quando ali uma experiência com o Trombetas e Festas, quando iniciou ali o louvor, um visitante que passava na porta da igreja, ele foi tocado pelo Espírito Santo, e foi atraído para entrar na igreja, e já chegou na igreja e se ajoelhou no banco, e pedindo que orassem por ele, porque ele estava necessitado de salvação em Jesus. Foi no momento da transmissão do Trombetas e Festas. Também em Roraima, temos uma experiência lá da igreja de Parque Anauá, quando uma senhora que visitou a igreja, no sábado, um dia antes do evento Trombetas e Festas 3, ela ficou maravilhada pela igreja falar sobre o arrebatamento, e comentou que nas outras denominações que ela frequentou, ela nunca tinha ouvido abordagem sobre este assunto. E após a assistência, foi realizado ela o convite, para que no dia seguinte, ela estivesse na Escola Bíblica Dominical, para participar do Trombetas e Festas. E a participação dela, foi informada depois, que ela ficou maravilhada com tudo o que ouviu, e decidiu continuar na igreja, para continuar ouvindo, a respeito deste assunto, porque foi muito profundo para a vida dela. Louvado seja o Senhor. São testemunhos, que nós contamos aqui alguns, mas chegam às vezes centenas de testemunhos, relacionados àquilo que o Senhor Jesus fez naquele dia, do Trombetas e Festas, no último fim de semana, domingo passado, dia 26. E aliás, se porventura, alguém ainda, onde você estiver, se você não assistiu ainda o Trombetas e Festas, nós recomendamos que assistam, é uma mensagem profunda do coração de Deus, para o seu coração, para despertamento, quanto a este momento que nós estamos vivendo, você vai naturalmente se sentir muito bem, e Deus vai te dar uma grande bênção. Nós queremos agora, dar aqui, portanto, início, a primeira parte da nossa Escola Bíblica Dominical, que consiste em nós apresentarmos aqui algumas respostas às perguntas que foram formuladas para esta Escola Bíblica, cujo assunto é o preparo da Igreja para o arrebatamento, porque nós estamos fazendo uma conexão de aspectos e marcadores proféticos encontrados no livro de Cantar de Salomão, e que estão se cumprindo hoje, nos nossos dias, com o objetivo de preparar a Igreja para o arrebatamento. A nossa base bíblica, hoje, está no capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Cantares de Salomão. Vamos, então, à nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta diz assim, Lendo Cantares, capítulo 1, verso 4, comparado com 1 Tessalonicenses 4, verso 17, explique como se dará o arrebatamento da Igreja. Quem vai nos dar essa explicação vai ser um pastor, é o pastor Ademir Goltara, ele é da cidade de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Pastor Ademir. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, na verdade, o arrebatamento da Igreja fiel, ela se dará no momento em que a Igreja, ela subirá a encontrar com o Senhor nos Hades. em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, diz assim, Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor. Amém? Vamos à segunda pergunta. É, foi, finalzinho o cachorro contribuiu, né? Vamos então à segunda pergunta, que diz, Lendo Cantares, capítulo 5, verso 7. A próxima vez, tirar o cachorro. É, sair de pé, gravar sem o... Sem o cachorro. Muito bem. Segunda pergunta, Lendo Cantares, capítulo 5, verso 1, comparando, comparado com Mateus, capítulo 25, verso 10, identifique o momento profético. E essa identificação vai ser feita pelo Mateus Rezende. Ele é diáculo da nossa Igreja em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Esses dois textos nos falam de um momento profético. Este momento onde está profetizado uma Igreja, a Igreja fiel, que está pronta e preparada para estar com Jesus na ceia das bodas do Cordeiro. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém? Agora a nossa terceira pergunta. Vamos ler? Lendo Cantares, capítulo 5, verso 6, comparado com Mateus 25, versos 11 e 12, porque a Igreja infiel buscou o amado e não o achou, chamou-o e não lhe respondeu. Essa resposta virá do estado de Santa Catarina. E quem vai responder é um obreiro da nossa Igreja em Chapecó. E se trata do Samir Ahmad Manar. Aliás, precisa melhorar. Precisa melhorar. Ouve o que ele vai falar. Vamos ouvir, então. Samir Ahmad Manar. Pode falar, Samir. Porque o amado Jesus não conhece aqueles que estão nas trevas. Um texto para complementar essa resposta, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 12, no verso 35, que nos fala assim. Diz-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. a todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem. Eu falei isso porque nós temos 27 estados. Santa Catarina está no 24º. Você não vai entender por causa de quê. Entendeu? Se você se for aí, mas você se for aqui, vitória, está tudo certo. Mas Santa Catarina, será que é por causa dos tsunamis que estão tendo lá? A igreja tem que se despertar lá em Santa Catarina. Está bom? Tem alguém de Santa Catarina aqui? Leva o recado, porque eles não estão ouvindo. Vai. Continua, Jesus. Amém. Vamos então a nossa quarta pergunta, que ela diz assim, Lendo Cantares, capítulo 6, verso 10, identifique a forma como a igreja será vista, na sua chegada na glória eterna. Está tudo aqui, recebo toda semana. Ninguém vai enganar, não. Informação sobre cada estado, né? É, claro, informação sobre cada estado. Negócio difícil aqui. Então, quem vai nos dar essa resposta agora da quarta pergunta? Vai ser uma jovem. Ela é a irmã Laís Oliveira, da nossa igreja de União dos Palmares, do estado de Alagoas. A paz de Senhor Jesus, irmãos, vim responder a pergunta de número 4, e eu vou ler o livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? A igreja fiel do Senhor, ela tem o brilho do Espírito Santo, e a forma dela é e será triunfante e vitoriosa. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, a nossa pergunta é 5 agora. 5 diz assim, lendo Cantares, capítulo 7, verso 11, comparado com João, capítulo 14, verso 2, identifique a forma como a igreja fiel será livrada da grande tribulação. Então, quem vai nos dar essa identificação vai ser um diácono, o Antônio Francisco, ele é da nossa igreja em Boa Vista, capital do estado de Roraima. Respondendo a pergunta de número 5, tem um texto em Apocalipse 8, 13, que diz assim, Por que a igreja fiel vai ser livre da grande tribulação? Porque esse tempo da grande tribulação vai ser para aqueles que ficarem na terra. Enquanto a igreja fiel vai estar na eternidade, no céu, passeando nas aldeias, nas moradas que o Pai foi preparar e aceitou o projeto de salvação através de Jesus Cristo. Não rejeitou o projeto de salvação e viveu e foi fiel até o dia do arrebatamento, até o dia que o Senhor o chamou. A parte, Senhor Jesus, para todos. Muito bem, assim será livrada a igreja fiel da grande tribulação. Muito bem colocado. Vamos agora a nossa sexta pergunta, que é a última. E ela é destinada às nossas crianças, intermediárias e adolescentes. Vamos à pergunta que diz, Lendo Cantares, capítulo 6, verso 12, comparado com 1 Coríntios 15, verso 52, de que forma a igreja fiel será arrebatada? Agora, de que forma? E quem vai nos dar essa resposta vai ser primeiramente em língua espanhola, lá da Argentina, da cidade de Bernardo de Irigodem. E quem vai nos responder é uma criança, a Abigail Acosta. Depois, vamos ao estado do Pará e vamos ouvir uma resposta também muito doce, muito suave, de um bebê que vai nos responder. Lá de novo o repatrimento. Dá o Samuel Paz. Paz, Samuel Paz. Amém? A igreja fiel será arrebatada en abrir e cerrar de ojos. Em Cantares, capítulo 6, versículo 12, nos diz assim. Antes que no supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminata. Paz do Senhor Jesus. Abra, Senhor Jesus. Alguém será arrebatada fiel de olhos. Amém. Maravilha. Será arrebatada a fria e festejar de olhos. Num pescar de olhos. Muito bem. Bem respondido. Agora vamos ao nosso conteúdo doutrinário do assunto de hoje com o pastor Gedeu Tigheiros. Antes, dois recados. O primeiro aqui para Roraima. O irmão Antônio Francisco deu uma mensagem maravilhosa que Roraima está precisando. Francisco, se você não tiver dinheiro, nós vamos dar dinheiro para você viajar igreja por igreja para pregar sobre isso. Entendeu? Para ver se nós vamos ter um despertamento em Roraima. ou segundo a menina lá né Abigail lá da Argentina de quinhentos e tantos participações veio para cento e poucas Abigail é você que precisa crescer depressa para ser pastora lá na Argentina. Os irmãos nós temos que dizer aquilo que nós estamos vendo mandem para cá que vocês vão ver daqui para frente vai ser toda vez assim grupo tal da Bahia daqui eu quero pegar a turma da Bahia está difícil meus irmãos vejam só uma coisa ontem à noite fizemos participar os irmãos aqui de uma live a live falando sobre trombetas eu vou falar alguma coisa a mais a respeito do assunto porque muitas pessoas não entenderam veja aqui nós falamos a respeito do sofá aquele instrumento do Velho Testamento todo mundo ficou sabendo diferente daquilo que é o profético que vem para os nossos dias o som é que importa que vai sair do instrumento no Velho Testamento Israel não tinha nenhuma noção daquilo que estava fazendo então o toque de trombetas ele trazia uma consciência ao povo não era só o mês que estava iniciando não era só o rei que estava vindo mas quando eles entravam numa batalha então o povo o exército de Israel ouvia o toque e o adversário não conhecia porque era um segredo para Israel então ele dizia assim recua todo mundo recuava avança está chegando ajuda para vocês tocava então eles sabiam que era um código então era um código da própria subsistência da própria existência então as batalhas todas elas que se realizava com o povo o povo devia estar ciente dos toques mas é então ele estava no toque pi ra 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 um exemplo ele sabia o que é avancem dá um outro toque recuem o adversário estava do outro lado não sabia avancem pelo lado direito a coluna tal pelo lado esquerdo então eles tinham segredos então as trombetas para o povo o que era importante era o toque quem fabricava trombeta agora vamos continuar no Velho Testamento era o sacerdote tinha o furo aquele furo onde saia passava o ar ele não tinha duas medidas era uma só e só quem sabia fazer aquilo quem tinha o direito de fazer ninguém mais fazia a não ser o sacerdote profeticamente o que que estava realmente acontecendo é que a função sacerdotal de Israel qual era a função sacerdotal de Israel Israel era um povo sacerdotal então tudo tudo o que fazia estava ligado ao culto ligado a Deus ao Pai ligado a Jeová então todos os atos então quando você emolava o cordeiro então tudo estava dentro daquilo quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo ele estava realizando aquilo que profeticamente viria e que para Israel era simplesmente uma liturgia e aquela liturgia toda quem estava oculto era o Messias que estava lá então os toques eles não sabiam os toques todos eram sacerdotais os toques de trombetas eram sacerdotais eles davam condição ao povo de espiritualmente estar nas guerras está dando para entender então a batalha era do Senhor por isso os toques eram feitos com o sofá que era feito do chifre do carneiro isso se passou para o novo testamento de que forma então profeticamente diz assim serás a boca do Senhor a trombeta do Senhor se tirares o vil não é? será uma limpeza no vil e deixar só aquilo que é do Espírito então essa é uma função passou para ser da igreja vamos então a experiência de salvação nesse nesse aspecto nesse aspecto então para Israel o cordeiro estava morto o chifre do cordeiro era usado mas eles não sabiam que era profético que eles estavam profetizando que quem estava no comando de Israel das batalhas era o Senhor Jesus quando Josué chegou nos montes nos muros de Jericó ele viu um cidadão lá em cima ele disse peraí de que lado você está? ele estava em cima do muro era a batalha que Israel ia trabalhar você é do nosso lado ou do lado? não sou do lado nenhum eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor então veja aqui Jesus estava presente todas as aparições dele como anjos no Velho Testamento se chama teofania era a presença do Senhor Jesus no Velho Testamento sem que o povo soubesse que eles estavam esperando o Messias que eles mataram então acabou o cordeiro estava morto para eles não tinha função nenhuma mas foi tirado o chifre do cordeiro para dar os toques proféticos que eles ouviam e entendiam como nação mas não como reino quando você vem para o Novo Testamento então você fica usando a figura do crente do salvo então primeiro tirar o precioso separar o vil o chifre do carneiro diz o seguinte que o carneiro que ficou enterrado o chifre foi trazido a primeira coisa você aceitou Jesus a primeira coisa é limpar por dentro e por fora por fora não tem muito significado mas por dentro tem porque se não fizesse a limpeza do chifre do carneiro observe o que que você tinha a impressão então ele vinha com o resto de sangue o resto com um pouco de areia que estava enterrado ele vinha com um resto de carne né então era preciso tirar isso e se chama novo nascimento é isso que o senhor já fez na sua vida entendeu muito bem aí tirou limpou para que você seja a boca do senhor você seja a trombeta do senhor agora o orifício não era nem grande nem pequeno o orifício era um só e o ar que tinha que passar ali para nós é o sopro do pai a palavra é isso que muitos não querem a doutrina eles não querem porque passa por um orifício muito pequeno que é aquele que o homem entrega ao senhor senhor eu quero ser usado por ti não é eu vou tocar bandolim cavaquinho não existe isso ele vai ser usado pelo senhor para quando ele falar ele não tem o cheiro de morte de carne podre por isso ele é limpo por dentro e por fora para que o som saia limpo muito bem quando o homem sente isso na vida dele é o novo nascimento tirou limpou depois sabe o que acontece vamos acertar o chifre do carne só só o sacerdote sabia dar aqueles toques para que o som não fosse diferente do outro então todos os sons eram os mesmos quer dizer a mesma tonalidade mas ia para o fogo depois de tudo isso primeiro limpar água isso era aquilo que tinha que fazer depois fogo batismo com o Espírito Santo é o instrumento agora para ser usado ele tem que ser batizado com o Espírito Santo ele tem que ir para o fogo ele tem que saber o que você está fazendo aqui qual é a sua função o senhor te chamou para assistir culto o senhor te chamou para você vir para a igreja algum dia com a Bíblia debaixo do braço aquele negócio todo surrado entende ir para baixo e para cima e dizer que você é crente não o senhor te chamou e para cada vida tem uma função uns lutam para executar para realizar outros não dão valor porque estou salvo aquela conversa de religião então meus irmãos nós estamos aprendendo aquilo que é importante então o fogo é para dar o contorno para ser usado se o Espírito Santo se você não for batizado com o Espírito Santo você não é a boca do Senhor é a sua boca mesmo ainda com os restos de podridão da carne aquilo que não foi limpo aquilo que você não deixou fazer na sua vida não é o novo nascimento então não conserta nunca nunca vem aqui acerta aí meus irmãos querem ver uma coisa vamos falar aqui entre nós aqui para nós vamos falar para fora que as pessoas não vão entender a pior coisa hoje a maior dificuldade que se tem hoje é pregar para crente que sabe tudo e não sabe nada ele sabe tudo ele quer pegar o livro de Cantares hoje aprender o livro de Cantares decorar o livro de Cantares e só falar bobagem ele não sabe que a palavra é um alimento significativo para o momento que estamos vivendo vocês não estão vendo nós estamos aqui em Cantares entrando um grupo novo está vindo está nos ouvindo agora um grupo novo nós temos mais de trezentas mil pessoas nos acompanhando entende esperando o momento para poder entrar na igreja nós estamos pedindo até o Senhor o Senhor não manda esse povo para dentro das nossas igrejas não para não se corromperem e alguns estão lá fora e vão para a eternidade eles estão dentro da igreja estão fora não tem compromisso eles são conversa então não é a boca do Senhor eles não tiraram o lixo de dentro o cheiro da morte o homem que não entender a vida dele como uma ressurreição ele vai entender é o chifre do carneiro que não foi limpo mau cheiro não sai de som nenhum porque não é do sacerdote não foi o sacerdote que fez aquele orifício não é o sacerdote santo porque é o sacerdote no Velho Testamento a função dele era de santificar era de trazer os assuntos do homem com relação a Deus é manter uma relação de união se você tirar o precioso aquilo que é a sua vida aquilo que o Senhor te chamou aquilo que é vil isso que está aí na sua cabeça dos que nos acusam aí fora dos nossos inimigos que não entendem nada os amalequitos alguns que não entendem o projeto não vão entender nunca são os inimigos da cruz de Cristo isso é necessário quando você vê um doido desses fazendo postagem você pensa existe isso existe mas porquê eles saíram daquilo que eles nunca entraram eles nunca entraram nunca entraram não se interessam por aquilo que a revelação sabe porquê? porque a revelação eles tem que buscar o Senhor eles tem que jejuar eles tem que ter madrugada eles tem que saber que o alimento é espiritual e não racional que a Bíblia tem o projeto de Deus quando o Espírito Santo coloca isso no seu coração quando o sopro é do Espírito não é o sopro do teólogo não é o sopro do filósofo é aquilo aí eu vou fazer uma pergunta quantos sabiam disso aqui? levante a mão que depois os que levantaram a mão vão saber aonde que eles aprenderam vai levantar vai vai está aqui você seu bobo levantou ou não então vamos lá levante a mão quem já sabia disso olha de que religião você veio que nunca te ensinou isso sabe porquê? não tem revelação aí você diz mas não tem revelação só vocês tem não qualquer um pode ter há 55 anos que o presbitério vive existe por revelação não tem aí eu começo é para comprar isso é para comprar ó mandamos tirar os móveis que estão de sobra em tal lugar ah porque não pode não tem que tirar é para tirar assim é porque não obedece não se não obedece porque você é desobediente não faz parte dessa obra exceto que mude porque há um governo que consulta as coisas quando o senhor fala então há um governo então vamos lá você só será a boca do senhor primeiro se você entender que o cordeiro está vivo agora vem a pergunta para todo mundo aqui como é que você sabe que o cordeiro está vivo hoje vai lá pastor pastor não pode responder levanta a mão e fala bem depressa não dá tempo para esperar por que o cordeiro está vivo por que né vai mude analfabeto aqui fora os que estão nem ligando estão lá e outros passeando por aí mas veja só sabe o que o profético aquilo que saiu de lá do velho testamento que entrou para a igreja ele não conhece quando nós dissemos que a religião está falida porque não tem o profético nós estamos dizendo isso são entendimentos necessários para essa hora você vai ouvir o toque da trombeta meus irmãos e vejam que cada toque de trombeta cada anúncio desse é Jesus falando a igreja e a igreja transmitindo isso não você não está transmitindo isso meu irmão você está longe você não tem nada de obra você tem conversa você tem religião sou da maranata que maranata ah então é do Japão é do Japão mas não é nada então Japão meus irmãos temos que tomar o rumo nós não podemos chegar aqui para censurar eu gostei eu gostei muito da mensagem isso é bobagem quando se não gostar que é o bom é que está mexendo na sua ferida e como isso está acontecendo agora com muita gente meus queridos olha aqui o que estamos fazendo chegamos ao final de um tempo ou nós vamos ouvir o toque da trombeta por quê a palavra quando Paulo escreve essa alunicência assim a trombeta vai confundir o adversário por quê porque só a igreja é que vai ouvir entende a igreja vai ouvir e ela vai se preparar e é isso que está acontecendo se ela não se preparar se a trombeta der sonido incerto e ela dá der sonido incerto é troca de corneta que bobagem é gente falando tolice se você for atrás disso meu querido você não alcançou e outra coisa ao toque da trombeta o adversário ele não vai saber os sinais estão vindo para você meu irmão aqui que são revelações a trombeta é Jesus se revelando através desse corpo que é o corpo dele ele como cabeça e o Espírito está soprando isso na sua vida você falou isso para o mundo inteiro domingo um povo todo entendeu meia dúzia de pastor não entendeu meia dúzia de pastor não entendeu três meses de preparo não entendeu eu pergunto ele deve estar em outra obra ele deve ir embora deve ir embora não sei o que estou mandando em que ir embora mas ele deve ir embora ele deve deixar o rebanho para não ser perdido porque se o rebanho não souber administrar o toque de trombeta ele não se prepara para a batalha não se prepara para a batalha e agora ele tem que estar atento ao toque de trombeta os sinais estão aí nós não estamos trazendo novidade a igreja cristã maraná com esse nome que não é uma denominação mas que é um grito é um alerta o mundo tem que entender isso de nós nós temos que dizer ao mundo isso que estamos dizendo olha aqui o tempo é esse suavemente porque são sinais são avisos e são juízos a partir da quarta trombeta é juízo acabou imagina é o rígido clamor de trombeta toca uma vez só e acabou o mundo está vendo as trombetas sete quatro as três primeiras outros toques lá em sofonias falando de toque de trombeta Joel toca a trombeta em Sião está tudo certo está todo mundo ouvindo mas vai chegar um momento que não vai ouvir mais porque o senhor não vai falar mais porque a trombeta será retirada o senhor Jesus não vai falar mais porque é o sopro do espírito que é a voz do pai e a coisa mais importante para o crente é dizer assim o cordeiro não está morto porque eu estou ouvindo os toques de trombeta que estão aí eu estou entendendo que são sinais para a minha vida se você não estiver entendendo isso pensando que os sinais são para os outros você está enganado você vai ficar pode ficar quando eu digo você está todo mundo incluído inclusive eu mas o que nós temos que entender é que você precisa saber que o cordeiro não está morto cada toque desse trombeta é ele falando da igreja pelo seu espírito não é pela razão porque pela razão os doidos estão aí falando tudo que é tolice tudo que é bom a igreja vai ficar para a segunda época para ser tribulação é para ficar mesmo e se você que está aqui e que está me ouvindo acha que vai ficar vai embora não perde seu tempo aqui não para quê? se você já sabe que você vai para a segunda época vai paga para ver aí vai aconteceu o que nós estamos mostrando lá em Cantares chamei-o não me respondeu quando eu olhei ele disse ir embora foi embora e era virgem foi chamada tinha as lâmpadas não tinha óleo tinha as vestes meus irmãos esse é o momento profético que nós estamos vivendo então está dado uma pequena uma pequena explicação a trombeta continua tocando porque os sons do Espírito da revelação que estão na palavra a palavra aqui não está morta letra está matando todo mundo mas o que nós temos dessa palavra é o som da trombeta é o profético é aquilo que nós estamos vivendo deu para entender quem não entendeu levante a mão nós vamos sentar depois aqui não tem almoço vamos sentar lá eu vou dar outra explicação traz mais uns três doidos que estão aí no meio para ouvir lá mas depois começar a falar bobagem meus irmãos temos que parar com essas tolices está bem ora para o pastor da sua igreja se ele está todo meio lá meio cá o senhor tira esse homem daqui não tem jeito ele não pode jogar um rebanho todo para fora só não aconselho as mulheres fazerem isso porque quando elas fazem dá certo quando é homem está sempre dependendo do outro aqui ajuda para lá muda para cá tudo mentira o presbitério a igreja quem é José? perturbador de Israel é isso mesmo meu companheiro você está com a palavra naquele dia diz o Isaías a grande trombeta tocará é a grande é não tem mais outra o mundo não ouviu mais porque o profético acabou o que tinha de avisar foi avisado e qual é a função do Messias ele veio para isso meus irmãos é por isso nós amamos a Jesus que ele que cuida de nós ele que envia o Espírito ele que traz fala sua mente seu coração aquilo que ele quer não é o que está na sua cabeça um monte de orelha seca por aí falando bobagem e você está dando ouvidos a isso queridos e ele virá e a trombeta de Deus olha a trombeta de Deus ela é Jesus ela vai confundir o adversário o mundo vai entrar em confusão a igreja foi embora o adversário está confuso aqui muito bem terminando nós temos entendido claramente que a igreja está no seu momento de partida não tem mais o que esperar são dois mil anos quem quiser esperar mais pode esperar não outra tripulação vai mesmo é isso mesmo sai louco daqui se ocupa o banco porque um grupo está vindo novo agora crente ruim é que é o problema pregar para crente ruim acabou é dizer para ele a verdade é isso é isso quer não quer acabou pronto nós temos agora é a saída é a saída deixar as panelas de cara e ir lá para trás e vamos embora é a nossa é a nossa salvação e nós como testemunhas como trombetas de Deus temos assim o cordeiro está vivo a paz do Senhor vai Josias amém glória a Jesus aprendeu aprendeu vou ficar aqui perto porque é isso não se ser qualquer coisa que está fora eu tenho certeza que os irmãos iam querer estar no meu lugar querem todos eles querem muito bem irmãos temos as perguntas já para nós trazermos aqui antes das perguntas nós temos estamos no seminário de principiantes sabemos uma bênção temos um grupo aqui do sul da Bahia ali da de coroa vermelha da aldeia de coroa vermelha está conosco aqui eu queria que os irmãos se colocassem de pé que os irmãos estão lá atrás isso por favor é o pastor olha lá e o subchefe são os dois lá são os irmãos da igreja o pastor e o diácono tem coro vermelha aliás tem o manaim está cheio de baiano aqui está uma bênção mas esses não esses são de verdade amém os irmãos podem se sentar vamos então as perguntas para a próxima semana e a gente continua repercutindo a bênção que foi o trombetas e festas continuamos em cantares e os irmãos vão entender aqui capítulos 1 a 6 vamos a primeira pergunta lendo o livro de cantares dos capítulos 1 a 6 identifique em cada versículo abaixo a sua relação com a mensagem pregada e os textos utilizados no trombetas e festas 3 então você tem uma sequência de versículos aqui cantares 2 12 cantares 2 13 2 17 5 2 5 9 e 6 12 e você vai identificar nas expressões desses versículos você vai ver a expressão do verso e associar com as expressões e os textos utilizados no trombetas e festas 3 tá fácil só tem que ler vamos lá segunda pergunta lendo o livro de cantares capítulo 3 versículos 9 e 10 identifique como cada um daqueles que fazem parte da igreja fiel deve estar preparado para o arrebatamento e aqui você vai citar cada expressão e sua aplicação profética o que você manda ah o pedido do pastor Gil isso aqui isso é muito bom a primeira pergunta os irmãos não precisam quando mandarem os vídeos né as participações não precisam responder todas não manda o vídeo de cada uma né cada uma daquelas A, B, C, D, E, F manda aqui grava um vídeo de cantares 2, 12 grava um vídeo de cantares 2, 13 isso é pra leão vamos lá vamos a pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes pergunta 3 lendo cantares capítulo 2 verso 12 você vai comparar com o que está em Mateus capítulo 25 verso 6 e identificar o momento profético que a igreja vive hoje tá certo então esse são as perguntas para a próxima semana e repito repercutindo o trombetas e festas porque é algo que continua falando o nosso coração experiência vivida participação da igreja e tudo mais tá certo muito bem nós temos aqui sugestão de mensagem vamos para a sugestão de mensagem tem várias também duas só só põe duas a gente fala duas aqui e divulga não, não só põe duas então vamos lá sabe o que? que a turma lê tanto que depois não bota nenhuma se você botar duas é que está arriscado de escolher uma escolher uma depois não pode pegar sobre a viúva de não sei onde nós estamos num processo onde as pessoas estão vindo pessoas novas precisam saber sobre trombetas o que foi? você está com vergonha porque você está repetindo repetindo não você está dizendo que está na palavra em função do pastor diz hoje amanhã antes e depois é a nossa função se fosse pensar desse jeito nós não tínhamos trombetas e festas que todo mundo já conhece então vamos lá Cantares 2.13 a figueira já deu seus figuinhos e as vides em flor exalam seu aroma levanta-te amiga minha formosa minha e vem chamado noivo né João 12.35 disse-lhes pois Jesus a luz ainda está convosco por um pouco de tempo andar enquanto tendes luz para que as trevas vos não apanhe pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai ou seja não tem revelação é isso aí não tem revelação está nas trevas só isso você não tem luz está em trevas não tem revelação é letra mata você está morto está na escuridão da morte está dentro de um caixão de base de sete palmos pronto o que você quer? pode falar mais uma? mais uma números 10.2 faze duas trombetas de prata de obra batida as farás e te serão para a convocação da congregação para a partida dos arraiais que é o arrebatamento da igreja porque duas aí eu quero saber porque duas eu não estou sabendo porque duas duas trombetas de prata prata de que? salvação não senhor redenção está vendo? você está ensinando errado pois é é por isso que eu tenho que ficar vigiando aqui e dois é comunhão do Espírito Santo então veja aqui volta volta isso lá em cima está falando da figueira está falando da igreja não é isso? hein? está falando de Israel um sinal Israel aí você vai começar a pregar sobre Israel aí vem um camarada de lá que não gosta de Israel e te joga do público para fora o que é que adiantou? entendeu? o Israel para nós é igreja nós somos o Israel de Deus a terra é do Senhor e toda a sua plenitude o mundo é aqueles que nele habitam nós não somos donos de terra nenhum Israel também não é dono de nada os judeus não são donos de nada mas o Senhor é que é o dono da terra glória a Deus quem entrar naquela terra ele vai expulsar é problema do Senhor não é nosso a Jerusalém que está lá e quando vier fazer um passeiozinho lá não é problema nenhum se você conseguir se livrar dos ataques mas a nossa Jerusalém está fora daquilo ali está na eternidade glória a Jesus é a nossa Jerusalém então temos que entender o sentido profético da palavra de Deus e nós não vamos brigar com ninguém nem com o árabe nem com o muçulmano nem com o cristão nem com nada nem com o comunismo nada disso não temos nada para brigar com ninguém vamos partir da nossa caminhada e deixa esse negócio para estar à esquerda à direita à esquerda quando começar a estender a sua igreja tira os dois estão discutindo é tira os dois que não é assunto nosso direita e esquerda que bobagem vamos seguir 1 Coríntios 14,8 porque se a trombeta der o sonido incerto quem se preparará para a batalha quer dizer se o homem ele não tem uma palavra do espírito é sonido incerto vocês vão ficar vai ter grande tribulação ele não sabe vocês precisam se preparar para o milênio o que nós temos a ver com o milênio curiosidade pura ó a besta tem sete chifres e o número dela é 666 é então você cuidado que eles vão botar o número 666 em você não precisa botar número coisa nenhuma quem está no lado da vez já estava numerado não precisa botar número mas está bom quem quiser que põe 1 Tessalonicense 4,16 porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcângico com a trombeta de Deus a trombeta de Deus é a última e ele vem com alarido com gritos com sinais para o povo de Deus 1 João 2,28 e agora filhinhos permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda enquanto o lado do céu descendo enquanto isso você vai continuar quando o lado do céu descendo para o seu Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu bem eu por sua imensa graça lá estarei quando em vir chegar o dia do meu bem quando em vir chegar o dia do meu bem quando em vir chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei nesse dia quando os mortos vão de amor de Cristo ouvir e de seus refogros vão de ressurgir os vividos transformados logo aclamarão seu rei e por sua imensa graça lá estarei quando em vir chegar o dia da vitória quando em vir chegar o dia do meu bem quando em vir chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei pelo mundo rejeitado pois Jesus foi Jesus meu salvador desprezaram insultaram o meu Senhor mas fostoso vem o dia da vitória do meu bem e por sua imensa graça lá estarei quando em vir quando em vir chegar o dia do meu bem quando em vir chegar o dia do meu bem quando em vir quando em vir chegar o dia pela graça de Jesus eu lá estarei Glória a Jesus vamos concessentar nós ainda estamos aqui na conclusão desse seminário de principiantes do Manaim estamos transmitindo ainda via satélite para as nossas igrejas apenas antes de encerrar pastor de Delti ontem uma irmã me procurou de Cajuri Cajuri é perto de Viçosa é uma cidadezinha pequenininha ela falou assim eu sei que nunca vocês vão falar esse nome na IBD pronto estamos falando aqui agora e mandando um abraço para os irmãos de Cajuri entendeu lá em Minas Gerais está dado o abraço aí aos irmãos queridos de Cajuri e queremos ainda informar compartilhar com os irmãos e transmitir também a nossa mensagem de companhia pastor de Delti gosto de usar a expressão destra de companhia as famílias do pastor Edim José Vital que partiu para o Senhor aliás uma experiência muito interessante ele estava hospitalizado e a última mensagem para o pastor Edim foi a trombetas e festas ele assistiu trombetas e festas e logo depois partiu para o Senhor passou para o Senhor e continua a festa na eternidade começou aqui continua na eternidade a sua esposa a nossa irmã Oriã seu filho Davi eu particularmente tive a oportunidade de estar no dia que o Edim se converteu e tenho uma saudade também mas a alegria de saber que está na presença do Senhor também o nosso querido pastor de Mateia José de Arimateia Gomes da Silva do Rio de Janeiro também passou para o Senhor essa semana está aqui a nossa mensagem nós vamos encerrar a transmissão agora via satélite os pastores vão fazer o encerramento nas igrejas imediatamente após agora essa palavra já podemos entrar no Youtube com a aula para crianças intermediárias e adolescentes aula doutrinária aula de instrumentos musicais e nós vamos encerrar o seminário aqui no Manaí de Domingos Martins aos irmãos que estão nas igrejas a paz do Senhor Jesus saudamos a todos mas em especial nossas crianças intermediários e adolescentes com a paz do Senhor Jesus hoje vamos aprender o que devemos estar atentos e vigilantes quando Jesus voltar vamos ler a palavra de Deus num momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados este mês nós vamos ver lojas ruas praças e até mesmo casas enfeitadas tudo muito colorido e bonito muitos estão comprando presentes e se preocupando em fazer comidas gostosas tudo isso para comemorarem o Natal que é o nascimento de Jesus interessante que quando Jesus nasceu as pessoas não perceberam não estavam atentas as profecias e nos nossos dias as profecias sobre a volta de Jesus elas estão se cumprindo e muitos nem estão se dando conta disso e nem deixam Jesus nascer no seu coração nós vamos estar atentos e vigilantes como alguns estavam quando Jesus nasceu vamos ver nos dias nos dias do nascimento de Jesus José e Maria foram até a cidade de Belém a cidade estava muito cheia e eles não encontraram lugar para ficarem então eles foram para uma estrebaria que é o lugar onde os animais comem e dormem estão vendo aí na tela esse lugar esse lugar e a estrebaria e ali nasceu Jesus o rei dos reis aleluia e sabe o que Maria fez ela pegou o bebê enrolou em alguns panos e o deitou numa manjedoura lugar onde os animais se alimentavam quando Jesus nasceu as pessoas não perceberam pois elas estavam dormindo mas havia alguns pastores que estavam no campo cuidando dos seus rebanhos dos animais e eles estavam fazendo isso na vigília da noite e eles estavam atentos as profecias então o anjo do Senhor foi até eles e lhes disse eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo o Senhor aleluia então apareceu uma multidão muitos anjos que cantavam glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens imaginem que lindo um coral de anjos cantando nenhum rei deste mundo teve um coral de anjos anunciando seu nascimento somente Jesus o rei dos reis e no mesmo instante os pastores foram correndo ao encontro do Salvador Jesus aleluia o cumprimento da profecia do nascimento de Jesus nos traz um ensino muito especial hoje também muitos estão desatentos não percebem que Jesus em breve virá as pessoas tem tempo para tantas coisas não é mesmo para trabalhar comer estudar passear se divertir mas não tem tempo para Jesus não tem tempo para buscar ao Senhor mas há uma igreja fiel que está vigilante e ela percebe os sinais que estão acontecendo que nos avisam que Jesus em breve virá agora eu vou fazer uma pergunta e como será quando Jesus vier nos buscar tudo acontecerá muito rápido a igreja fiel será arrebatada num abrir e fechar de olhos rapidamente nós seremos tirados deste mundo e levados para o céu e como a profecia diz num momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta aleluia neste mês em que muitos comemoram o nascimento de Jesus nós vamos anunciar que ele em breve vem que neste mês haja salvação no meio das nossas famílias amigos que Jesus possa nascer em muitos corações que todos possam estar atentos e vigilantes para a volta de Jesus e quando Jesus voltar como aqueles pastores nós vamos correndo ao seu encontro aleluia maranata o Senhor Jesus vem a paz do Senhor na cidade de Davi nasceu o Salvador Cristo o Senhor multidões de anjos louvaram a Deus dizendo glória a Deus nas alturas paz na terra paz na terra boa vontade para com os homens glória a Deus nas alturas paz na terra boa vontade para com os homens Jesus Jesus nasceu Jesus nasceu num lugar tão simples foi no meu coração nasceu na terra pra nascer pra nascer em mim pois abri meu coração e agora o circo circo sim glória a Deus nessa altura Mãe a terra, boa vontade para bons homens Vai a Deus nas alturas Mãe a terra, boa vontade para bons homens Olá, classes, irmãos, a paz do Senhor Nós sabemos que em breve Jesus vai voltar Glória a Deus E precisamos estar vigilantes Com a nossa candeia cheia Que é o nosso coração cheio do Espírito Santo Porque está chegando a hora Esse é o título, o nome do novo louvor que nós estamos aprendendo Está chegando a hora E hoje vamos aprender o instrumento de percussão clave Vamos lá? Nós já sabemos que este louvor está no compasso ternário E também ele está no compasso composto Que depois nós vamos aprender Mas primeiro será assim, de forma facilitada Aqui nós temos três tempos Um, dois, três Já aprendemos que quando nós vemos esta figura Um xizinho com uma haste é representação de uma batida Aqui é pausa, pausa Então nós vamos fazer assim Tocar Silêncio, silêncio Silêncio Tum Tum Vamos ter também este ritmo Onde nós vamos tocar No primeiro e no terceiro tempo Vai ficar Vai ficar Tum Tum Mas tem um detalhe Vai chegar uma hora do louvor Que nós vamos repetir este último ritmo Duas vezes Então ele vai ficar Tum 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 Vai voltar no tempo um Vamos ver a tia fazer O primeiro ritmo Vamos bater só no primeiro tempo Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três No segundo ritmo Nós vamos tocar no primeiro tempo Esperar o segundo Tocar no terceiro E tocar novamente no primeiro tempo Nós vamos fazer assim Um Dois Três Um Dois Três Amém? Então Agora nós vamos Tocar Juntinho Com o louvor Vamos ouvir Pegue a sua clave E vem louvar o Senhor Conosco Vem Está chegando a hora O trem já vai partir Levando os ponteirinhos Que vão ao céu subir Jesus está chamando A todos convidando Venha sem demorar Venha sem demorar Para Nova Jerusalém Você é pequenino Porque não vem tão bem Receba seu cliente E vem nesse trem Amém? 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 É assim mesmo Tocar juntinho No finalzinho Muito bem Vamos então Treinar bastante Amém? E para nossa próxima aula Pode deixar Separadinho A meia lua Um abraço a todos E a paz do Senhor Jesus Louvado seja O nome do Senhor Você que Ficou conosco Até aqui Você assistiu A escola bíblica dominical Da igreja Que está maranata Nós tivemos a primeira parte Foi uma parte direcionada A toda a igreja A parte doutrinária Os assuntos que foram trazidos E que certamente Trouxeram para você Uma nova experiência Uma visão nova Daquilo que a palavra de Deus ensina E do momento profético Que nós estamos vivendo Depois você teve a aula Para as crianças e adolescentes Crianças intermediárias e adolescentes A aula de instrumentos musicais O primeiro a aula doutrinária Depois a aula de instrumentos musicais E agora nós chegamos aqui Para colocar no altar do Senhor Este culto Este momento de adoração Ao nome do nosso Deus E neste instante Em que vamos orar Nós também estaremos orando Pelas crianças Os intermediários E os adolescentes Que eventualmente Estejam nos acompanhando Pelo nosso sistema Multiplataformas Pela TV Pela internet Nós vamos orar agora Por aqueles que estão Nessa faixa de idade Também Pelas irmãs Por aquelas senhoras Que estão grávidas Estão no período gestacional Por orientação do Senhor Nós vamos estar orando Por todos esses Pedimos que se posicionem Para receber oração E neste ato também Nós vamos colocar Diante de Deus O nosso culto Nessa manhã Então todos nós Estaremos agora Vivendo essa experiência Na oração Vamos orar Senhor pedimos que tu estendas As tuas mãos Sobre as crianças Os intermediários E os adolescentes Servos teus Senhor que apesar Da tenra idade Já tenha a oportunidade A bênção De te conhecerem Pedimos Senhor Que esta experiência contigo Ela se torne cada vez Mais profunda No sentido Senhor Da oração No sentido dos dons espirituais No sentido de ouvir A tua voz Senhor de ouvir A tua De alcançar E receber a tua resposta As orações Que são feitas Abençoa Senhor E pedimos ainda Que tu os preserves De todo o mal Senhor que tu promovas O crescimento saudável Sob o aspecto físico Sob o aspecto Senhor emocional Psicológico Mas sobretudo Senhor Sob o aspecto espiritual Que continuem Senhor Te conhecendo E vivendo esta obra Maravilhosa Abençoa-os E faz de cada um deles Um marco Senhor Do testemunho Da tua obra Do testemunho Do evangelho Do testemunho De uma experiência real contigo Pedimos ainda Por aquelas irmãs Que estão no período De gestação Senhor que também Abençoe as suas vidas Senhor bem como As crianças Que estão sendo geradas Sob o aspecto Também da sua saúde Senhor que tu dês A benção De que essas gestações Estejam indo a termo Senhor E que essas crianças Ao chegarem Ao virem a este mundo Senhor que possam ser Motivo de alegria De benção De glorificação O teu nome Nos seus lares Pedimos também Que tu recebas No teu altar O culto dessa manhã E com ele O nosso louvor E a nossa adoração Nos abençoando Continuando conosco Falando ao nosso coração Pedimos ao Pai Em teu nome Dizemos Que a graça maravilhosa Do Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus O nosso eterno Pai As doces, santas e ternas Consolações do Espírito Santo Repousam sobre vós E sobre todo o povo de Deus Desde agora e para sempre Amém Amém Louvado seja o nome do Senhor Bom Chegamos ao final então Deste culto Mas eu quero chamar a sua atenção Para algumas coisas Algumas informações Que são necessárias E muito importantes Para você Primeiro Eu quero falar sobre O nosso número 0800 Está aparecendo aqui na tela Tem um QR Code ao lado E esse número É para você Ligar E receber uma assistência espiritual É um projeto de assistência espiritual Da igreja que está Maranata Primeiro Eu quero dizer o seguinte A ligação é gratuita Você não paga nada por ela É 0800 mesmo Depois Ao você ligar Vai haver um pastor Que vai estar de plantão Para te ouvir Para Atender a sua vida Para transmitir Uma palavra da parte do Senhor Para você Um texto bíblico Vai orar por você Para que Deus o abençoe Se você está precisando Qualquer hora do dia Inclusive agora Se você quiser ligar agora Você pode ligar Você pode ligar Qualquer dia Sábado, domingo, feriado Não importa 24 horas por dia Nós temos plantão Neste número de telefone Para te atender E se você Neste momento Não está Eventualmente Precisando Mas você conhece Alguém que precise Compartilhe esse número Para que as pessoas Que você conhece Que estão num momento De sofrimento De ansiedade De preocupação De angústia Possam ter acesso A uma oração Certamente Deus vai conceder Uma grande bênção Ah, mas a pessoa Mora no exterior Não tem problema Está aparecendo outro número aqui Esse número é WhatsApp Para ligação por WhatsApp Ou para envio de mensagens Também tem o QR Code Você pode apontar A câmera do celular Pode compartilhar Para alguém que mora No exterior Você que está Nos assistindo no exterior Pode utilizar esse recurso Teremos todo o prazer Em atendê-lo Atendê-la Atender alguém Que esteja precisando E agora A última informação É que Em relação ao 0800 É que nós não vamos Pedir nada em troca Está certo? Interessante informar isso Ninguém vai pedir oferta Não vamos causar Qualquer constrangimento Não vamos vender livro Nem vender absolutamente nada Ninguém vai falar Em recurso financeiro Não é esse o nosso objetivo É de fato Fazer aquilo Que o Senhor Deus Nos confiou Que é pregar o Evangelho E levar a bênção Que nós temos A toda criatura E eu ainda quero chamar a atenção Para um evento Todo especial Que aconteceu no último Final de semana Trombetas e Festas 3 É importante Chamar a atenção Ressaltar Esse evento Porque foi um evento Está sendo Porque ele continua Repercutindo Algo maravilhoso E se Porventura Você não assistiu Você não pode Deixar de assistir Se você está nos assistindo Pela TV É simples Entra no nosso canal No Youtube Coloca lá Trombetas e Festas E você vai ver o evento O evento foi realizado No último dia 26 de novembro No último domingo Assista a esse evento É uma mensagem especial Toda especial Que ela Precisa chegar A toda criatura É importante É necessário Você saber Aquilo que foi dito No Trombetas e Festas 3 E você vai passar A compreender Sob o ponto de vista Profético Bíblico O momento Que nós estamos Vivendo Então não deixe De assistir Se você já está No nosso canal No Youtube Se desejar Pode assistir Agora mesmo Assim que nós Encerrarmos aqui Você pode acessar O link E assistir Ao Trombetas e Festas 3 E você também Não precisa ficar Com essa bênção Só para você Você pode compartilhar O link Do Trombetas e Festas 3 Com o maior Número possível De pessoas Que você puder É muito importante Que todos saibam A realidade Bíblica Dentro da soberana Vontade De Deus Em relação Daquilo que nós Estamos vivendo Hoje Tá bom Então a gente sim Chega ao final Desse culto Ah tem uma coisa Você é nosso convidado Especial Às 7 horas da noite Temos cultos presenciais Em todos os tempos Da Igreja Cristã Maranata É muito simples Encontrar É só acessar Esse link aqui embaixo E você vai ver Qual a Igreja Maranata Mais perto da sua casa Ah eu não posso Por qualquer motivo Eu não tenho condição Hoje Eu estou sozinho Sozinho Enfim Não posso sair de casa Estou Num período de recuperação Na minha saúde No hospital Não tem problema Às 20 horas O culto presencial É às 19 horas Às 7 horas da noite Às 20 horas Você terá um culto Inédito Transmitido ao vivo Daqui da nossa Central de Comunicação E você pode acessar O link Que vai estar disponibilizado Logo a seguir No encerramento Aqui da EBD Para assistir Ao culto De hoje à noite E receber Mais uma bênção De Deus Tá bom Deus abençoe a todos A paz do Senhor Jesus Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.